E aí Veg, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder uma pergunta. O que é um sapato vegano? Por mais que isso pareça óbvio para algumas pessoas, para outras não. A gente vê muita gente perguntando o que é um sapato vegano e hoje eu estou aqui para responder. Então, bora? Veg, eu estou sempre de olho nas perguntas que surgem aí nas redes sociais, no YouTube, no nosso Facebook e Instagram. E às vezes muita gente pergunta, ah, mas esse sapato vegano ele não come carne? E às vezes eu até respondo, é, o sapato vegano é aquele que não come carne e não vai comer o seu calcanhar. Mas com brincadeiras à parte, vamos explicar hoje de forma simples o que é um sapato vegano. Embora o veganismo e o termo vegano já esteja muito difundido e muitas pessoas já estejam pesquisando muito sobre isso e tentando entender melhor, ainda hoje o veganismo é associado com uma dieta ou uma opção alimentar. O que seria o vegetarianismo? E é até aceitável que façam essa confusão. Afinal de contas, todo mundo que é vegano também é vegetariano. E o veganismo parte do princípio de que nós não devemos e nem podemos utilizar os animais para poder tirar algum benefício ali somente ao nosso favor. Os animais, eles são seres, seres vivos, seres que sentem e têm afeto um pelo outro. Então, nós devemos respeitar eles assim como a gente respeita outro ser humano. Ou ao menos deveríamos respeitar outro ser humano. Então, partindo desse princípio, não faz sentido a gente usar o animal como alimento, matar aquele animal para absorver as proteínas dele, sendo que a gente já tem muitas outras formas de fazer isso e viver bem em harmonia. Porém, nós temos uma tradição mundial de utilizar o couro animal. Por que o couro animal? Porque a pele em si de todos os animais, inclusive a do ser humano, é muito resistente. É um órgão que foi feito para proteger os órgãos internos. Então, a pele dos animais é muito resistente. E a gente, antigamente, não tinha tecnologia para desenvolver materiais muito flexíveis e resistentes. Então, o óbvio foi pegar um couro lá de um animal que estava morto, provavelmente, ou que foi morto para servir de alimento, e utilizar ele como um chinelo ali e usar ele no pé para proteger o pé. Porém, hoje nós já estamos em 2021. Já temos muita tecnologia, muitos materiais, materiais incríveis, muito flexíveis, muito resistentes. Então, ao nosso ver, não faz mais sentido utilizar os animais nem para alimentação e nem para fazer um sapato. Por que? Olha só, esse é um sapato feito de um laminado PU. Laminado PU que já passou por um processo de melhoria que vem de muitos e muitos anos aí. A gente vem desenvolvendo esse tipo de material. E hoje, ele tem uma resistência muito boa. Quem comprou sabe que essa bota tem uma resistência muito boa. E ela é muito semelhante ao couro animal aqui em aparência. Mas a matéria-prima desse laminado não foi um animal. Ou seja, essa matéria-prima não teve um coração batendo. Então, veja, basicamente é isso. Um sapato vegano é o que não teve um coração, o que não teve uma matéria-prima que já foi um animal vivo algum dia. E aí, algumas pessoas dizem assim, Ah, mas alguns plásticos têm derivado de petróleo e o petróleo já foi um dinossauro um dia. Ah, veja, me poupe, né? A gente está falando aqui de matar um animal, de sacrificar ele, de usar ele ao nosso benefício. Hoje aqui, uma coisa que veio de derivado de petróleo, não faz sentido a gente conversar e debater sobre isso, porque já é combustível fóssil e já está lá embaixo. O que faz sentido a gente debater hoje é que realmente os derivados de petróleo não podem ser utilizados da forma que a gente utiliza desenfreadamente. Por quê? Porque isso tem fim, não é sustentável. Vai ter um fim e a gente acaba poluindo muito, tirando esse derivado de petróleo lá de dentro do chão. É por isso que a Vegano Shoes sempre tenta utilizar materiais que são reciclados. Além de ser vegano, a gente busca a sustentabilidade em todos os produtos. E também a Vegano Shoes busca apoiar causas sociais. Além de apoiar a causa animal, a gente apoia também causas sociais para tentar diminuir esse impacto, porque viver nesse planeta é gerar um impacto. Então, veja, essa é a motivação da Vegano Shoes. é conseguir criar um produto que não tenha origem animal e que seja sustentável na medida do possível. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, comenta aí, né Vegi? Valeu, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.